Pá 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 E aí Matisse? Pá E aí Matisse? Pá Cê é a nova geração Pá Pá Da putaria Pá de pistola na cintura Copo na mão baseado na boca É um trago e uma sarrada Na buceta das novinha louca É um trago e uma sarrada Na buceta das novinha louca Ela que é o DJ do baile Que tá de Glock na cintura Ela que é o set belo Que tá de Glock na cintura Que que ela é? Que que ela é? Puta Puta Fora caralho! Que que ela é? Que que ela é? Puta 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 Que que ela é? Que que ela é? Puta 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 Ela senta forte chupa Ela senta forte chupa Ela mama no meio do baile Ela mama no meio da rua Que que ela é? Que que ela é? Ela é puta Fala caralho Que que ela é? Que que ela é? Puta 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 Fala nada, só me mama, engole toda essa porra piranha Com uma mão segura a rola, com a outra segura a maconha Os mena aqui da quebrada sai no baile divulgando Oh lança, oh lança, oh lança, oh lança Onda da favela aqui me deixa igual criança Oh lança, oh lança, oh lança, oh lança Onda da favela aqui me deixa igual criança No beco aqui da favela, isso que acontece Não é nós que manda, é elas que pede Não é nóis que manda, é nóis que pede Cusada na boca, tá a hora do boquete Cusada na boca, tá a hora do boquete Tá legal, tá legal, tá legal, ela bate a buceta por cima do pau Tá legal, tá legal, tá legal, ela bate a buceta por cima do Oh, 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 oh As novinha aqui do baile funk, é a xereca do mal Oh, 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 oh As novinha da zona norte, é a xereca do mal Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado